Olá pessoal do canal! Gente, hoje aqui no sítio está muito bom, como sempre, né? Eu sou suspeita para falar, porque este lugar para mim me traz muita paz, muita tranquilidade. Então, gente, hoje tem novidade aqui no sítio. Vocês não têm noção de quem chegou, mas um integrante aqui para a família do sítio. Gente, esse animalzinho que chegou é um amor, um amor. Dá vontade, assim, de agarrar no colo, de apertar. Então, é uma fofura. Nasceu, gente, esta noite de madrugada. Quando a gente veio tratar agora de manhã, a gente se deparou com essa fofura já, depois que nasceu, tentando se levantar e já está mamando, né? Então, eu vou lá mostrar para vocês quem é que chegou aqui hoje e qual o mais novo integrante do sítio. Bora lá, então, para a gente conhecer. Olha, gente, acabei de dar um milho aí para a cabrita, né? Como alguns aí de vocês já sabiam, ela estava para dar cria, né? E olha, gente, olha quem está lá deitadinho olhando para a gente. Olha aquela fofura, gente. Vê se dá para aguentar isso. Aqui o ubre dela, ó, cheio de leite. Pronto para amamentar essa coisa fofa. Eu vou chegar mais perto para vocês verem ela, porque é uma fêmea. Enquanto a cabrita come aqui, eu já dei um verde para ela agora de manhã também, porque ela precisa, né, se recuperar depois de ter dado cria. Dei um azevem aqui, que é bem maciozinho e ela ama. Então, vamos lá ver aquela fofura que está escondidinha lá, gente. Olha, gente, está com medo da câmera. Olha, vê se dá para aguentar, gente. Não dá vontade de agarrar no cola essa fofura. Deixa eu ver se deixa eu botar a mão. Ai, não quer carinho, bebê? Não quer? Ei, meu bebê. Ai, eu não quero carinho, gente. Olha o pelo, gente. Olha o pelo. Parece ovelha, nem parece cabrito, né? De tão peludo. Olha, gente, olha a fofura. Ai, gente, é um amor. Ai, que coisa mais fofa, meu Deus. É? Falta botar um nomezinho nela, então. Ai, gente, às vezes ela está mamando. Já peguei ela mamando. Já está ficando forte. Parece mentira, nasceu essa madrugada, esse baita bicho. E já está forte, gente. Já quer fazer arte, já. Agora de manhã ela estava já querendo brincar, porque cabrito é bem assim. Mal eles nascem, já querem correr, já querem fazer arte. Então, é muito engraçado de ver, gente, porque eu já criei cabrito várias vezes. e teve uma época até como os meus filhos se alimentaram do leite de cabrita, que é um leite super forte, cheio de vitaminas. Então, eu já estou acostumada com essa espoletice, né? E as crianças, gente, amam esses animais. Os cabritos, por eles serem muito espoleta, né? De não parar nunca. As crianças são apaixonadas por eles. Olha só, gente. Ai, que coisa mais fofa. Então, gente, dá vontade de levar lá para dentro de casa uma fofura dessas, né? Está aqui deitadinho, bem quietinho no cantinho. Quando dá fome, ele vai e mama na mãe dele, né? Dela. Olha, gente. Ó. Está reclamando para a mãe. Olha só, gente. Vamos ver se ela levanta para vocês verem. Ó. Olha, gente. Olha a fofura. Vê se dá para aguentar isso. Olha. Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa, gente. Eu me apaixono por esse tipo de situação. Quando nasce, assim, filhote aqui. Eu fico, assim, só admirando. Olha, gente. Vai tentar mamar, eu acho. Ó. Reclamando e conversando com a mãe dela. Quer ver o que a mãe dela está comendo. Olha só, gente. Vê se pode. Olha o ubre da cabrita, gente. Como está cheio de leite. Olha só. Que legal de ver, né? Quando dá cria, enche bastante. Olha, gente. Olha, gente. Olha esse poletice. Nem parece que nasceu hoje essa criança. O que, Bita? O que foi, Bita? Tu também está reclamando, Bita? Cuida da tua filhinha aí, Bita. Cuida. Cuida, Bita. Cuida. Olha, gente. É muito lindo, né, gente? Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelos animais. De uma forma geral. Filhote, então, nem se fala, né? Parece mentira que há poucos dias eu mostrei ainda para vocês como estava a barriga dela. É enorme. E olha o tamanho desse filhote, gente. Como nasceu para o tamanho dessa cabrita. Olha como ele é grande, né? É muito legal, né, gente? De ver isso. Esse amor que os bichos têm de cuidar uns dos outros. Isso é muito lindo. Olha só, gente. Foi mamar. Olha o rabinho balançando. Né, Bita? Olha lá, gente. Procurando onde está o leitinho dela. Olha ali, gente. Olha ali. Que show, né, gente? Então, tá aí, meus amores. Mais um integrante para a família do sítio. Mais um filhote. Beijo. Tchau, gente.